Outro acidente entre um micro-ônibus e um ciclista deixou uma pessoa morta no Vale do Aço. A vítima de 33 anos estava na bicicleta quando foi atropelada na noite do último sábado na BR-458 em Iapu. Gisele Ferreira está de volta. Saulo, este acidente aconteceu no quilômetro 107 da BR-458 em Iapu. O motorista do micro-ônibus contou à polícia que trafegava pelo trecho quando foi surpreendido pelo ciclista que estaria fazendo zigue-zague na pista. O motorista do micro-ônibus disse que tentou desviar, mas não conseguiu impedir a batida. Ele morreu no local. Testemunhas contaram que um pouco antes viram este homem, o ciclista, fazendo uso de bebidas alcoólicas em um bar próximo a este local, onde aconteceu o acidente e que teria saído do local também de bicicleta, indo em direção à rodovia. A perícia da polícia civil esteve no local para registrar também todas as situações ali, para ver qual realmente foi a causa deste acidente. Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações.